Sua dentuça! Dentuça é você! Barriguda! Barriguda é você! Dentuça! Ai, dentuça! Vou dar baleia, sacudir a leia! Ninguém me chama de barriguda! Ninguém me chama de dentuça! Mônica, Mônica! O Cebolinha disse que ia dar vários nós na orelha do Sansão! Ai, que raiva do Cebolinha! Não pode fazer isso! Mentira, mentira! E aí, galerinha! Só que para gravar mais um vídeo para vocês de... Roblox! E eu estou aqui com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a Mônica Mineblox! E também com o Cebolinha! Oi, aqui é o Jack Mineblox! E hoje estamos aqui no Marretão! Então bora lá! Galera, eu sou aqui a Magali Survival! E eu também sou a Mônica Survival! E você, Cebolinha? E eu também sou o Sobleviveite! Vou sobreviver! Você vai sobre... Eu enrolei a língua, Leilinha! Não vai, você vai ficar aqui, Cebolinha! É verdade! Eu enrolei a língua, eu acho difícil de falar! Você comeu a minha... Você comeu a minha melancia! Mentira! Verdade! Eu vi! Fala de mentir, mentilosa! É verdade! Eu já estou no meu PC! Ainda bem que o Casco não está aqui, porque senão... Mônica é gorducha e dentuça! Ele ia levantar! O quê? Ela usa dentadulas! Eu não sou dentuça! É sim! Você é mentiroso! Vamos lá! Ela vai chorar! Gente, esses dois só brigam! Nossa! Olha, eu já estou aqui no PC! Esse PC é meu! Meu Deus, para de mentir, mentilosa gordona! É você que é a gordura! Isso é bullying! É verdade, Cebolinha! Ai, eu errei o PC! Não, Mônica! Não, por favor! Senão a gente vai ser... Nós vamos ser pegos! Eu vou fazer um plano infalível! Me fila! Ai, esses planos sempre são ruins! Nunca dão certo! Eles sempre dão alguma coisa de errado! Magali, Magali! Oi! Eu estou terminando um PC! Eu também estou! E olha, vamos deixar o Cebolinha para trás! Oi! Vamos! Eu vou chamar o Cascão! Não, o Cascão é fedido! O Cascão é muito fedido! Nossa, se ele tivesse aqui, ele já ia levantar aquele braço e o suvaco dele ia fedir! É! O suvaco do Cascão é fedido! Fedido, credo! Você cheira o suvaco dos outros? Ele que levanta, ué! Ele que levanta o suvaco dele! Eu não cheiro o suvaco dos outros! Eu não cheiro! Cheira o suvaco! Cheira o suvaco! Eu não sou cheira o suvaco! Eu vou falar para a sua mãe, Cebolinha! Eu vou falar para a sua mãe! Eu vou falar para a sua mãe! Eu vou falar para a Magali Fofoqueira! Eu vou falar para a dona Cebola! Ai, que raiva! E eu vou falar para o senhor Cebolão que você é um filho muito mal criado! E a sua irmã, a Cebolinha! Eu não sei o nome do... Eu não sei o nome da irmã! É a Cebolete! Gente, qual é o nome da irmã do Cebolinha? Deixem aqui nos comentários... É Cebolinda! É Cebolinda! O nome da minha mãe é Cebolinda! Não, é da irmã! É irmã! É dona Cebola o nome da mãe! E o nome do meu pai? É Cebolão! É Cebolão, eu nem sei! Gente, eu estou inventando, não sei, tá galera? Deixem aqui nos comentários, pessoal, qual é o personagem da Mônica que vocês mais gostam? Com o Cebolinha! A da sua da Mônica! Quem gosta da Magali? Ninguém! Ah, eu gosto da Magali! Eu gosto de comer! A Vitória se identifica muito com a Magali, gente! Imagina, eu só gosto de comer! E ela gosta muito de melancia, gente! Ai, adoro! A Vitória ama comer melancia! Então, eu tinha que ser a... Eu tinha que ser a Mônica, né? Ela não come melancia! Me te logo! Sai, 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 sai! Sai, sai! Que foi? Você tem doça! Ela não é não! Você que fala errado e tem o cabelo espetado! Você que tem a língua presa! Não sou! Eu sou... Eu tenho excesso de fofura! Eu vou pegar o coelhinho! Não vai não, porque a Mônica, ela prendeu na barriga dela! Olha, eu... Meu... E gaguejou! E gaguejou! Ai, que raiva! Olha, o... O que é isso? Olha! A fera saiu! Amarelou! Amarelou! Foi o Cebolinha que é tão feio que assustou ela! É verdade! Então, vamos pra próxima! Bora! Galera, eu sou a Magali Survival! E vocês, Cebolinha e Mônica? Eu sou a Mônica Survival! E você, Cebolinha? Eu sou o Cebolinha Marretão! Não, Greto! Maletão! Maletão! Maletão não! Maletão feio! É o maletão! Feio, feio, feio! Você tem uma grande maleta! Vou pegar a Mônica e eu vou colocar ela na cápsula e vou maletar ela! Não, você chama de detúcia, senão eu pego o Sansão e pato em você! Peguei a maletona! Não, olha só! Isso é muito feio, Cebolinha! Eu vou falar pra sua mãe e pro seu pai e pra sua irmã! Eu peguei mitiloso! Ai! Vou falar assim! Eu vou falar pra dona Cebola, pro senhor Ceboludo! Me larga, Cebolinha! Eu vou pegar o Sansão e vou bater na sua cabeça! Vai ficar conzelada! Amiga! Magali! Me ajuda! Amiga conzelada! Calma! Tá, tá, tá! Eu tô presa! Tá, eu já tô indo, eu já tô chegando! Ninguém vai entrar aqui! Olha, Cebolinha, eu vou falar pro senhor Cebolão, seu pai, que você é muito mal criado! Pode falar, tô nem aí! Eu vou falar pra sua irmã, ela não vai gostar mais de você, a senhor Cebolinha! É a Cebolinha! É a Ce... Ai, obrigada, amiga! Ei, que isso? Vamos fugir, vamos fugir! Ah, Magali! Peguei! Eu vou pegar todo mundo agora! Agora eu vou pegar todo mundo de raiva! Não vai nada! Vai nada! Você é feio! Feio é teu pai! Não, não é! Aquele dentuço! Não chama o meu pai de dentuço! Mas o pai da Mônica não é dentuço, só ela que é! Ah, até você, Magali! Não, eu tô dizendo, seu dente é lindo, amiga! Você que é feio! Magali, Magali, você é minha amiga! Magali! Eu acho que você é amiga da onça! Eu não conheço nenhuma onça, só se ela for de chocolate, eu gosto bastante! Eu vou pegar Magali a cola! Não! Não faz nada! Tome! É minha amiga! Ih, 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 ih! Ui, menina! Cebolinha, cebolinha! Eu tenho um chifre aqui, tá bom? Eu tenho que pegar ela, porque ela come toda a comida da humanidade! Ai, eu vou choro! Magali, usa a sua melancia portátil! Ai, dá uma melanciada na cabeça dele! A minha melancia, eu passei muita cola nela! Por quê? Porque eu tive que grudar ela na blusa, ué! Ah, é verdade! Pega ele e dá o blusa nele! Ela tá inventando besteira! Ai, ela acabou de falar besteira! Não é! Minha amiga, não fala besteira! Fala! Fala nada! Tome, vai pra cá, sua besteira! Onde? Onde tá? Para de falar besteirinha! Opa, aqui tá cheio de gente! Eba! Eba! Eu vou ter muitas pessoas pra prender agora! Cebolinha, você é feio! Eu vou prender a Mônica! Não! A Mônica é a mais feia! Parece um lambari pulou! É, mas você disse que queria namorar comigo! Mitiloso! Nossa! O que aconteceu aqui? O Cascão disse! O Cascão disse pra mim! O Cascão é mitiloso! Só que eu prefiro o Cascão do que você! Tá? Vai querer namorar com o Cascão agora? Cascão pedido! O sovaco dele pede! Eita, tá bugado! Peguei a Mônica, ó! Ó o bichinho bugado! Ai, o menino tá bugado! E como é que ele bugou desse jeito? Tadinho! Luiz, na hora de salvei! Ele bugou desse jeito de pouco! Venha, menina! Corre, corre, corre! Ele tá todo lascado! Ai, socorro! Quem mandou fechar a porta? Tem um buraquinho aqui! Ei, tá tudo bugado! Tem alguma coisa errada! Você tá ruim! É você que não sabe ser barretão! Ei, tem alguma coisa errada! Coitado, Magali! Olha só, o menino tá despedaçado! Eu não sei onde ele tá! Ele é hack! Não é nada! Ele não é! Ele é uma pessoa! Ele é um amigo! Eu acho que ele tá roubando! Você é que não sabe brincar! É ver... Blincar? O que que é isso? Ah, você tá falando igual eu! É porque você fala errado e daqui a pouco eu tô... Infecta! Eu tô fazendo tudo errado também! A doença do Cebolinha infecta! Eu não vou mais ficar doente! Eu vou mudar a minha forma! Aqui, amiga! Ah, você já hackou! Eu sou cebolinha rápido! Ô, Magali! Oi! Tá me dando até fome! Eu mudei a minha voz! Você tem alguém que tem fome aqui? Você não! Eu sou cebolinha! Ah, Magalinha aqui, ó! Olha aqui! A pescaria tá boa! Socorro, socorro! Ai, meu Deus do céu! Socorro, socorro! Magali, amiga! Oi! Esse feioso do Cebolinha que tem o cabelo espetado me marretou! Gente, eu quero comer! Olha, eu quero nem saber! Tá comendo? Não! Daqui a pouco a Magali vai ficar comendo e vai ser pega! Ah, eu acho que eu vou pegar um pedaço dessa... Não vale, gente! Tem alguma coisa errada nesse jogo! Ele nem me viu! O Cebolinha é muito... Não tem alguma coisa errada nesse jogo! Tem alguém roubando! O Cebolinha é muito noob! Noob! Tem alguma coisa... Ó, tem alguma coisa... Você nem sabe... Se não tá ceando... E, gente! Marretão! Quem é o personagem favorito de vocês da Turma da Mônica? Minha avó! Não, sua avó não é da Turma da Mônica! É verdade! Não deixa ela entrar! Calma a boca, menina! A Dona Cebolana não vai entrar pra Turma da Mônica! Eu falo da minha santa mamãezinha! Você falou da minha santa mamãezinha? Não, vovó! Você falou que era da avó! Vai cuidar da sua vida! Nossa! Além de falar errado, é grosso! A Mônica não diz nada! Ai, peguei todo mundo agora! Agora eu peguei! Tome! Olha, gente! O meu personagem preferido... Ninguém quer saber! É a Mônica! E o seu, Vitória? O meu é a Magali! E o do Jack, qual é? Não tem Jack aqui, não! É o Cebolinha, gente! E o do Cebolinha? O Cebolinha gosta do Cebolinha! É! Ô, amiga! Tem alguma coisa errada! Tem alguma coisa errada! Só tem três computadores, amiga! Eu tô aqui, eu não vou chamar dois! Tem alguma coisa errada! O que foi? O único errado aqui é você, Cebolinha! Essa é a Mônica! Tome! Porque você veio! Peguei! Ai, que raiva! Sansão! Vem aqui, Sansão! Quem é Sansão? É o meu coelhinho azul! Nem a pau, Juvenal! Ele vai... Vai dar uma... Uma cacetada na sua cabeça! Tome! Amiga! Magali! Por favor, deixa de comer melancia e vem me salvar! Peguei! Magali, Magali! Não, Magali! Ele vai te pegar, Magali! Cuidado! Magali! Seja mais discreta! Você vai morrer, então! Eu fui salva! Eu fui salva! Deixa ela morrer! É! Mas você pediu pra namorar comigo, né? Você pediu várias vezes! Eu que não quis! Credo! Quem vai que ela é uma dentuça e uma gordura? É! Mentiroso! Eu sou linda, tá? Ela parece um balão! Pra sua informação, eu sou a mais bonita de todas! Agora mente! Agora a Magali também é bonita que nem eu! Ai, eu sou muito linda! A Magali é linda! Magali é uma maguela! Quem é o seu melhor amigo ou amiga? É Magali? Mônica, né? Eu não sou Magali, eu sou Mônica! Eu queria que o Mônica fosse de Magali! Olha! Não, não quero isso! Minha melhor amiga é você, Magali! E o seu melhor amigo? O meu melhor amigo é o Cascão! É o Cascão! O meu melhor amigo, a minha melhor amiga é você! O meu melhor amigo é o Quinzinho! Tilosa! É o Quinzinho? É o Quinzinho! É o Quinzinho! É o Quinzinho? É o Lindinho! Ah, porque ele lembra Quinzinho, você é fominha! Não! Ela não é fominha, ela come pouco, tá? Toda comida, comida para ela! Ela só come seis pratos de comida no almoço! Não, você não sabe contar! Eu como cinco! Não! Come cinco, né? Não, eu como doze! Doze ovos? Como que você come tanto e é tão magrinha? Não, mas é que metade dos doze é sobremesa! Entendeu? Ela tem um bichinho na barriga dela! Ela tem seis estômagos! Ai, eu adoro pastel! Eu adoro macarrão! É... Melancia! Morango! Só não come o meu coelho, tá? Por favor! Ele não é franco! Ah, ele é gostoso? Não! Meu coelho é só de estimação, não é para comer! Eu posso comer ele? Não! Ah, tá bom! Eu vou ficar triste! E falando nisso, eu tô com muita raiva do Cebolinha porque ele amassou a orelha do meu Sansão! Mas ele é de pano! Mas ele não pode pegar no meu Sansão! Ninguém pega no meu Sansão! O Sansão, o Sansão! É um cabeçadinho! O Inora! O último plano infalível dele, que ele fez, ele quase sequestra o meu Sansão! E eu quase perco ele! Não pode! A Mônica tá parecendo com a voz da tia Ana! Mas é porque a tia Ana é a minha tia! E eu gosto da tia Ana! E todo mundo que gosta da tia Ana e da Vitória Mineblocks vai deixar o like no vídeo! E do tio Jack! Quem não deixar o like vai levar uma Sansão usada na cabeça! Eu não gosto do tio Jack! Você é o tio Jack! Então vamos aproveitar que o tio Jack não tá aqui e vamos falar mal dele! Fala pra você ver! Jack, só tem o Cebolinha! Eu vou soltar meu bafo de cebolinha! Não, solta o seu bafo de cebola na minha cara! Eu vou soltar um de cebolinha! Ah é, o Cebolinha! Não! Eu matei uma! Matei uma! Você foi pega, Magali! Não, a Luinara que morreu! Sério? Aquela com a carinha nossa da Vitória! Ai gente, a Luinara é a nossa inscrita! Ela tava com a blusinha da Vitória! Ah, a Mônica tem canal? Ah, a Mônica tem canal! Não, a Mônica não tem canal! O canal da Magali é o mesmo da Mônica! Ai não, tá mentindo! Então, o nosso canal é o Mônica! É disso, você é muito filosa! Mônica e Magali para sempre o nome do canal! Se inscreve lá, Cebolinha! Nós somos amigas para sempre, tá? Eu vi o seu canal com o Cascão! E você, senhor Cebolinha, nem pense que vai chegar perto do meu coelho! Eu tenho dois inscritos! Tadinho, gente! Vamos lá no canal! É o Floquinho e o Cascão! Vamos lá no canal depois do Cebolinha e se inscrevam no canal dele! O canal dele se chama Jack Mineblog! O canal do Cebolinha se chama Jack Mineblog! Toma, Mônica! Para de falar comercial dos outros aqui no meu canal! Eu sou o Cebolinha! Ai, eu fui pega, Magali! Você vai ficar com o relacinho agora! Eu vou me vingar, isso não vai ficar assim! Ah, mas você vai se vingar, você tem coração ruim! Não, você que tem colação de cebola! Colação? Colação! Você tá me imitando? Eu tô! Tô, dentuça! Dentuça é você! Barriguda! Barriguda é você! Dentuça! Bota, baleia, saco de alheia! Ninguém me chama de barriguda! Ninguém me chama de dentuça! Mas você tem dentuço! Não, não tenho dentuço! Quem é dentuço? Esse é um dente de abrigo que é raça! Não, não! Magali! Oi! Eu acho que é bom você dar uma peia nele! Eu não tenho sapato! O que é peia? Ai, é verdade! Isso é injustiça! Eu e a Magali não temos sapato! Maurício de Souza! Faz um sapato pra nós duas! Olha só, gente! O nosso lookinho! Vamos mostrar o nosso lookinho pro pessoal! Olha, só... Mas só falta um sapato aqui! Nós não temos sapato aqui! Ai, o T-Jack! Cebolão! Vamos fugir! Eu não sou de T-Jack! Vamos fugir! Tchau, Marretão! Tchau, Marretão! Tchau, cabelo espetado! Cabelo espetado! Tchau, tchau, tchau! Então, pessoal, foi esse vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! E já deixe o seu... Like, like, mineblocks! Like, like, mineblocks! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha! Tchau, tchau, pessoal! Like, like, mineblocks! Like, like, mineblocks! Like, like, mineblocks!